Pei, 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 pei A novinha aqui do rodo vai na base, vai na treta Hoje tu vai dar a buceta E tu vai socar na treta, e tu vai rasgar na treta Porque o bonde do rodo empurra e soca na buceta Ela vai pra frente, ela toma na choca Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na choca Ela vai pra trás, ela tomba no curso Mas esse é o bonde do rolo Ele bota nas rotas, nas rotas, nas rotas, nas rotas Ele bota no rabo Bota na chota, ele bota no rabo Bota na chota, ele bota no rabo Bota na chota, ele bota no rabo Pensa em as safadinhas e também as caretas Ei, mulher vem galopando, galopando, galopando Ei, mulher vem galopando, galopando, galopando Ei, mulher vem galopando, cavalo vai enfiando E a nova, a novinha lá do outro Galopa, 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 galopa Depois cê tá na piroca, galopa, galopa, galopa Oxe, cavalo, no senhor Mas esse é o bonde do rolo É pegada, é pegada, é pegada, é pegada de negão É pegada de negão, é pegada de negão Faz a posição Vem de 4, pincão O cavalo tá doidão Vem de 4, pincão O cavalo tá doidão Vem, 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 vem A novinha aqui do rodo Vai na base, vai na treta O Gito vai dar buceta O Gito vai dar buceta O Gito vai dar buceta E tu vai socar na treta E tu vai rasgar na treta Porque o bonde do rodo Empurra e soca na buceta Ela vai pra frente, ela toma na choca Ela vai pra trás, ela toma no curto Ela vai pra frente, ela toma na choca Ela vai pra trás, ela toma no curto Ela vai pra frente, ela tomba na chota, ela vai pra trás, ela tomba no cu Mas esse é o bonde do rosto Ele bota na chota, na chota, na chota, na chota, ele bota no rabo Vem as, vem as safadinhas e também as caretas Ei mulher vem calopando, calopando, calopando Ei mulher vem calopando, calopando, calopando Ei mulher vem calopando, cavalo vai enfiando Galopa, 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 galopa Vê quem senta na piroca, galopa, 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 galopa Oxe cavalo no cioca, mas esse é o bonde do rosto É pegada, é pegada, é pegada, é pegada de negão É pegada de negão, é pegada de negão, é pegada de negão Faz a posição Vem de quadro do rincão, o cavalo tá doidão Vem de quadro do rincão, o cavalo tá doidão